Com o plenário Iris Rezende cheio, o deputado doutor Rodrigo Fernandes realizou a sua primeira sessão solene, na qual ele homenageou advogados e produtores rurais. Essa homenagem é muito importante para a vida profissional, porque o reconhecimento da Assembleia Legislativa é um reconhecimento do povo goiano aos serviços prestados pela advocacia para o norte do estado e para toda a população de Goiás. É uma honraria que vai marcar na história, para mim, como produtor rural, como presidente do sindicato e também para esses advogados. O norte hoje está vivendo um momento muito bonito, está todo mundo emocionado por termos hoje um representante aqui na Câmara Legislativa. É de grande importância a valorização do nosso negócio. O presidente da subseção da OAB Goiás, Juruassu, destacou a representatividade do deputado recém-impossado. Olha, é uma importância muito grande, porque é um reconhecimento do deputado Rodrigo Fernandes a importância da advocacia sobre todos os aspectos para a construção da sociedade, sobretudo na defesa do Estado Democrático de Direito. Na tribuna, o vice-presidente da OAB Goiás, Tales Jaime, elogiou o deputado doutor Rodrigo Fernandes, além de destacar a importância dos representantes desta Casa de Leis. O homem do sucesso, ele caminha com os dois braços abertos. Braço direito é o braço do trabalho, é o braço de estender a mão ao próximo. O braço esquerdo é o braço do coração, é o braço de você reverenciar a Deus. Quem caminha ao lado de Deus e quem caminha sempre servindo o próximo, o sucesso espera. O parlamentar entregou cerca de 180 certificados do mérito legislativo, iniciativa que reconhece a trajetória do trabalho dos homenageados para o desenvolvimento do Estado de Goiás. São personalidades do agro e personalidades da advocacia que há muito tempo desenvolvem um trabalho magnífico para o Estado de Goiás e somente agora, com a ascensão nossa na vaga de deputado, que puderam ter essa oportunidade de ver o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados por intermédio aqui da respeitada Casa de Leis.